Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Sempre esteve aqui, na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar E a estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar E a estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa, mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Água refresca minha memória e me faz relembrar E eu vou pro irmão, mas sigo sempre paliado com Deus Não perca a fé, ela motiva a buscar Alô, minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mudão é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou, bavela, te entrou pro gay Vai se ver por aí, pode acreditar, vou tirar no lazer O tempo pra gastar deixa a dose de uísque Que hoje não vai blindar, falta a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olha pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transformar o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar A estrela brilha e eu sei que sempre vai brilhar Deus me disse assim A caminhada vai ser longa, mas a vitória é certa Pese no chão pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória e me faz relembrar Que eu vou pro irmão, mas sigo sempre aliado com Deus Não perca a fé, ela motiva buscar Alô minha vida, lembra quando me tirou? Vai vendo, é que o tempo passou O mundo é grande, muitas vezes ele é pequeno Nós estourou, favela, te entrou porque Nós se vê por aí Pode acreditar, vou tirando o lazer O tempo pra gastar deixa dose de uísque Que hoje não vai blindar, falta a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Aí Gene, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Que Deus me olhe e olhe meus manos Que Deus me olhe e olhe Música Música Tchau.